A melhor banda do Brasil de Black Music Siga a Ponga A galera que é séria O tempo atrás fez que os caras Bora, São Paulo! Eu sei que ela nunca mais apareceu Na minha vida me entende novamente Eu sei que me vou desaparecer Na minha vida muda sempre novamente Quando a minha bola tem um ser E me estando com o presente Não gozei Não sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Permita! Que do amor E para suas casas coração Que do amor E para suas casas coração Que do amor E para suas casas Fui Voar em botão, caiu A dama, lábida E voix Para o agarmo e sangra todo Que no seu destino sem saber A lenda da vida É 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 Eu sei que ela ainda mais apareceu E eu me lembro de novo a mente Eu sei que ela ainda mais apareceu E eu me lembro de novo a mente 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 Amém.